Essa vai pra todos os corações apaixonados É, às vezes acho que eu estou me enlouquecendo Por você, fujo viagem no tempo, me submetendo E pra você, meu mundo gira em preto e branco e colorido E sem você, saio do presente pro passado e no futuro eu tô perdido Por você eu mudo jeito de viver, ouvi vinil em mês e ouvi ceder Por você eu deixo a badalação, faço serenada, voz e violão Largo essa cidade pra morar no campo, faço penitência, troco até de santo Por você cancelar a reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu tô chegando, tô levando Com as asas e versos e vinhos, me espera que eu tô chegando, tô voltando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, agora separar a gente, o tempo é incapaz por você Por você eu mudo jeito de viver, ouvi vinil em mês e ouvi ceder Por você eu deixo a badalação, faço serenada, voz e violão Largo essa cidade pra morar no campo, faço penitência, troco até de santo Por você cancelar a reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu tô chegando, tô levando Com as asas e versos e vinhos, me espera que eu tô chegando, tô levando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor Por você eu mudo jeito de viver, ouvi vinil em vez e ouvi ceder Por você eu deixo a badalação, faço serenada, voz e violão Largo essa cidade pra morar no campo, faço penitência, troco até de santo Por você cancelo a reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu tô chegando, tô levando Com as asas e versos e vinhos, me espera que eu tô chegando, tô voltando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, eu acho que estou enlouquecendo por você Com asas e versos e vinhos, me espera que eu tô chegando, tô levando Com asas e versos e vinhos, me espera que eu tô chegando, tô levando